A CIDADE NO BRASIL 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 Verônica, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Sim, gostaria sim Pensando no horizonte da democratização da comunicação social Pensando também na comunicação como um direito humano Eu gostaria de saber se essa ampliação Se essa migração que o ministro fala para a plataforma digital Significaria a ampliação de canais Nesse sentido Que não só os grandes grupos Tenham direito a ter licenças de rádio Mas também pequenos grupos Comunidades Enfim, instituições da sociedade civil Se poderíamos pensar Num médio prazo Em um Em um Um campo Em que Não só grandes empresas Mas vários atores Possam ter os seus canais de rádio Claro É um dos objetivos da nossa Da nossa ação no Ministério das Comunicações É democratizar Toda a política de comunicação no nosso país Então nós temos aí já Um plano de outorgas De rádio Difusão educativa Tanto em TVs Quanto em FM A rádio difusão comunitária da mesma forma E a rádio difusão pública Nós temos aí a absoluta convicção De que A comunicação no Brasil Aliás, parte nenhuma no mundo Deve se concentrar Em torno de grandes grupos econômicos Mas acima de tudo Nós podemos Propiciar com que pequenas comunidades Possam ter O seu meio de comunicação Por isso que nós temos aí a previsão Já nos próximos dois anos De 761 novas localidades Com rádio difusão comunitária E Nós temos aí, claro A certeza de que a rádio difusão pública Inclusive Com a evolução para o sistema digital Nós vamos ter Os canais multiprogramação Que vão garantir o acesso à população A conteúdos importantes Na área de saúde Na área de cultura Na área de educação Que só vai ser possível No sistema digital Tá certo então Verônica Pimenta Da Rádio Inconfidência AM de Belo Horizonte Muito obrigada pela sua participação E agora Ministro de Minas Gerais A gente segue para o Rio de Janeiro Rádio Tupi Rio de Janeiro Quem está lá é o Cristiano Santos Cristiano Bom dia Qual é a sua pergunta Muito bom dia Bom dia Bom dia ministro Bom dia a todos A minha pergunta Ministro A gente viu aqui Que foi feita uma análise De valores De custo Para essa migração Do AM para o FM E isso traz uma preocupação Porque a gente que está no meio Aqui do rádio Principalmente a rádio Tupi Nós estamos transmitindo simultaneamente No AM e no FM Graças a Deus Nós estamos numa grande metrópole Uma rádio Com audiência gigante Uma das maiores rádios do Rio de Janeiro Mas nós temos também conhecimento Com colegas do meio Que estão sofrendo Nas rádios menores No interior do Rio E tudo mais Nessa questão De arrecadação mensal Anunciantes estão saindo Devido a crise E tudo mais Eu sei que foi feita aqui Uma análise de valor Para essa migração Partindo de 8 mil e 400 reais Em emissoras de municípios De até 10 mil habitantes Chegando a 4 milhões E 400 mil reais E tudo mais Enfim Eu quero saber o seguinte Muitas rádios Passando sufoco A verdade é essa Há uma linha de crédito Que de repente o governo Vai fazer Para algum incentivo Para ajudar Essas rádios A fazer essa migração O ministro Bem Cristiano Bom dia Na verdade O que nós buscamos Nesse primeiro início Nesse primeiro momento Foi justamente Concluirmos O processo de parametrização Que nos levaria A essa tabela Que foi extremamente Bem elaborada Levamos em consideração Evidentemente Aspectos econômicos Relacionados Ao PIB nacional Ao índice de desenvolvimento Humano municipal IDHM Ao IDHM renda E ao índice potencial De consumo Justamente Para levarmos Em consideração A possibilidade Daquela rádio Ao migrar Ter viabilidade econômica Financeira E em paralelo a isso Também levamos em consideração A potência da rádio E a população Do município Onde está inserido Isso fez com que nós Fizéssemos essa tabela Extremamente minuciosa Que veio ao encontro Da rádio difusão É tanto que Foi um evento Extremamente Comemorado Celebrado Por todos os segmentos Nós chegamos a uma tabela Que não são valores Irrisórios É verdade Mas são valores justos São valores justos Para o padrão de qualidade Que essa migração Vai propiciar Quanto a linha de crédito Nós estamos buscando Junto ao BNDES Nós sabemos que existem Rádios em municípios De menor porte Que vão ter dificuldades Para adquirir Os novos equipamentos E também para pagar O valor da mudança Da outorga Então já tivemos Um diálogo com o BNDES Estamos buscando Linhas de crédito Até porque ainda Temos um tempo Para isso O que nos estava Estrangulando Era justamente O interregno de tempo Entre o anúncio Que a presidenta Fez em 2013 E a conclusão Desses valores Digamos assim Que a própria Rádio Difusão Considerava como Grande obstáculo Uma vez que valores Anteriormente Mencionados Mas nunca que foram Definidos naquele patamar Chegavam a ser 20 vezes Os valores Que nós hoje Conseguimos anunciar Então Os valores Como eu disse Não são irrisórios É verdade Mas são justos E eu tenho Absoluta convicção De que a Rádio Difusão Vai ganhar bastante com isso Cristiano Mais alguma pergunta? Muito obrigado Estou satisfeito Com a resposta do ministro Muito obrigado Está certo A gente que agradece A sua participação Cristiano Santos Da Rádio Tupi Do Rio de Janeiro Bom e agora A gente vai Para Campina Grande Paraíba Rádio 98 FM A pergunta de Valderido Borna Olá Valderido Bom dia para você Bom dia Carla Bom dia Ministro André Figueiredo Valderido Borna Só corrigindo Ministro Dentro dessa lógica De democratização Da informação A gente Tem os veículos A gente vive Um oligopólio No Brasil E há uma proposta Do Ministério Público Federal Para caçar as concessões De rádio e TV Ligadas a políticos E aqui na Paraíba Essa é uma lógica Bem recorrente O governo Pretende Encampar essa ideia Até para facilitar De fato Uma imprensa livre A democratização Da informação Bem Valderido Bom dia Na verdade Esse assunto Veio à tona Nessa ação civil Pública Que o Ministério Público Está promovendo E nós não fomos Sequer notificados Ainda Então é um tema Que evidentemente Nós vamos nos debruçar E que vamos Discutir Não é um tema Tão simples Nós sabemos Que existem regras E essas regras Precisam ser discutidas Até porque estamos falando Realmente de concessões públicas E em tese Nós poderíamos até Justificar esse impedimento Mas não há também De se questionar Que esse processo histórico Já vem de muito tempo Então Esse tema Que nós vamos Propor um amplo debate Realmente é um tema Extremamente nevrálgico Mas que nós não vamos Nos abster de discutir Até porque Deveremos ser notificados Nessa ação civil pública E claro Em havendo ainda Participação societária De algum parlamentar Ou de algum ocupante De cargo No poder executivo Nós precisaremos Claro Rediscutir Caso o poder judiciário Venha recepcionar Essa ação E consequentemente Determinar Que sejam ou excluídos Ou da participação Societária Ou efetivamente Caçadas as concessões Valderido Mais alguma pergunta? Só para complementar Ainda Esse tema O governo já dispõe O próprio Ministério Público Passou para o governo Quantos aprecios de hoje No país Políticos Detém Essas concessões? Valderido Nós temos também Um problema Que nós estamos Debruçados Hoje o Ministério Das Comunicações Tem um estoque De 54 mil processos Esses 54 mil processos Estão em análise Alguns deles Colocam A alteração societária Onde uma pessoa Que não era parlamentar Ele tinha Uma participação Em emissora de rádio Ou televisão E após ser eleito Ele saiu Da sociedade Até para não cometer Nenhum tipo de ilegalidade Que pudesse vir a ser questionada E essa alteração Essa atualização Do quadro societário Ainda não está Com visibilidade Suficiente Para a população Então nós temos A necessidade De estar sendo Feito Uma força Tarefa No Ministério Das Comunicações Para que nós possamos Digamos assim Atualizar Todas essas alterações Societárias Atualizar As renovações Das concessões Enfim É um projeto Que nós esperamos Em 2016 Concluir E consequentemente Termos essa base De dados Hoje Qualquer Digamos assim Necessidade De comunicações Mais eficientes Certamente Nós precisaríamos Debruçar Caso a caso Bom Agradecemos portanto A participação Da rádio 98FM De Campina Grande Na Paraíba Bom Ministro Agora a gente tem Uma pergunta Que veio do Twitter A Loiane Alves De Brasília Aqui do Distrito Federal Existe algum problema Caso alguma rádio Não migre para a FM A frequência AM Vai ser extinta Do país? Bem Loiane Na verdade De forma alguma A frequência AM Vai ser extinta A tendência natural É que a população Não acesse mais Depois de algum tempo Como eu disse Nas nossas avaliações Talvez O famoso Radinho de Pilha Aos poucos Vai migrando Para o smartphone Smartphone Hoje é um meio De recepção Que faz A população De todo o país Ficar conectada Com o nosso programa Cidades Digitais Nós estamos Fazendo a banda larga Chegar a municípios Que não tinham Esse acesso Até porque não tinham Viabilidade econômica Para as grandes operadoras Mas nós temos Uma meta de universalização Da banda larga Então nós temos Absoluta convicção De que com o decorrer Dos anos O sinal A transmissão Em AM Ela será Objeto do passado Mas quanto a sua Primeira parte Da sua pergunta Não há problema nenhum Caso uma emissora AM Não resolva Não migrar para a FM Isso não é mandatório É optativo Então com certeza Nós temos a certeza De que com a evolução Dos anos E com Como 78% Das emissoras AM Já manifestaram A ideia De migrar Para a FM Nós temos certeza Que esse número Chegará a 100% Num decorrer De 3 ou 4 anos Bom, agora a gente vai Até o Ceará Falar com a Rádio Verdes Mares Em Fortaleza Pergunta de Alex Mineiro Alex, bom dia Bom dia Carla Bom dia Ministro André Figueiredo Ministro, sobre a migração Das rádios Eu pergunto Qual é o segredo Para conseguir desenrolar Um problema que estava Há 3 anos Sem solução E em 40 dias Vamos dizer O senhor Resolveu Como você diz Aqui no Ceará É preciso ter Cabeça chata Bem, bom dia Meu amigo Alex Mineiro Nós do Ceará Somos acostumados A tirar leite de pedra Nisso Mas nós temos Absoluta convicção De que esse processo Ele evoluía Dentro do Ministério Das Comunicações Nós temos Uma equipe técnica Que já vinha Tendo a preocupação De fazer esse estudo Mas sempre Esbarrava Num temor De que Pudesse Uma eventual avaliação Do Tribunal de Contas Se contrapor Aos parâmetros Utilizados Pelo Ministério Das Comunicações Nós tivemos A preocupação De previamente Ir ao ministro Relator setorial De comunicações Para apresentarmos A metodologia Que nós estaríamos Adotando E sem se debruçar Evidentemente No cálculo Individual De cada mudança De outorga O ministro Foi extremamente receptivo Nós agora Iremos novamente A ele Para mostrar Caso a caso As equipes técnicas Tanto do Ministério Das Comunicações Quanto do TCU Elas vão dialogar Sobre esse processo E acima de tudo O que eu posso dizer É que nesses 40 dias Aliás No dia da minha posse Com a presença Da presidenta Dilma No congresso Da Abert Já fomos extremamente Cobrados Para dar celeridade A esse processo E a gente sabe Que a gente Não tem muito tempo A perder Eu sempre fui da premissa Que para descansar A gente já tem a eternidade Então a gente Se debruçou Sobre o assunto E nesse amplo processo De diálogo Com o setor Da radiodifusão Atingimos parâmetros Numa celeridade adequada E essa celeridade A gente pretende Impor No decorrer Dessa nossa missão Que estamos cumprindo O Ministério das Comunicações Por isso que essa semana Nós tivemos A honra De termos também O lançamento De uma consulta pública Que há bastante tempo Estava represada Que é justamente Para discutirmos O marco regulatório De telecomunicações Uma vez Que ele está Extremamente desatualizado Datado de 1997 E que nós precisamos Atualizar Para inclusive Fazer coro Com a evolução tecnológica Que nós estamos tendo Obrigada então A participação da Rádio Verdes Mares De Fortaleza No Ceará Lembrando que você pode Acompanhar Ouvir o áudio E também acessar A transcrição Dessa entrevista No site da EBC Serviços www.ebcserviçosemcedilha.com.br Bem, agora a gente vai Até São Paulo Conversar com a Rádio Gazeta AM A pergunta é de Renata Câmara Renata, bom dia Bom dia Carla Bom dia Ministro É sabido Que as Rádio AM Vão ter que Trocar seus sistemas De transmissão de sinal Os transmissores Antenas Equipamentos E além disso Pagar essa licença Para operar Numa outra faixa E pelo que a gente Tem lido Em parcela única Aqui em São Paulo Estão se falando No valor de quase 4 milhões de reais Eu queria saber O que vai acontecer Com aquelas rádios Que não tiverem Condições Daqui de São Paulo De estarem migrando Para a FM Não há problema Nenhum Caso a rádio Faça a opção De permanecer Em AM Em absoluto Como eu já disse Anteriormente Isso será Mandatório Mas nós estamos Buscando em paralelo Sabemos Como já Como já foi dito Aqui que os valores Não são irrisórios E que como tal Algumas rádios Não vão ter Disponibilidade financeira Para isso A nossa ideia É buscarmos Linhas de crédito Parcerias Com o BNDES Para que nós Possamos tanto Facilitar O pagamento Do preço Da mudança De outorga Quanto também A aquisição De equipamentos Que propiciem A transmissão De AM Para FM Obrigada então Pela participação Da Renata Câmara Da Rádio Gazeta AM de São Paulo Vamos agora Até o Rio Grande do Sul Conversar com a Rádio Cultura Rio Grandina 740 AM Que fica em Rio Grande Rio Grande do Sul José Augusto Valerão Bom dia para você Qual é a sua pergunta Bom dia Bom dia Bom dia ao ministro André Figueiredo É um prazer para nós Da cultura Rio Grandina Integrarmos mais uma vez A rede de rádios Do Bom Dia Ministro A pergunta É a seguinte Como ocorrerá A migração Das rádios AM No caso As rádios Que estão no ar Como AM Elas terão Um prazo de adaptação E ficarão Com o canal AM E FM Ao mesmo tempo Simultaneamente No ar Ou se elas Vamos dizer assim Fecharão a noite Como AM E amanhecerão Como FM Como será feita Essa transmissão Ministro Bem essa migração Bom dia Augusto Essa migração Ela será Feito Em Simucast Ou seja Nós teremos A transmissão Em AM e FM Em paralelo Simultaneamente Durante um prazo Que for necessário Para que nós Possamos garantir Que os ouvintes Da AM De repente Não acordem Como você bem colocou E já não recebam mais Já não tem mais acesso Aquela programação Que eles estavam Habituados a ouvir Então essa migração Até para que O ouvinte Possa se adaptar A nova frequência Ela será Digamos assim Ela terá uma evolução Na velocidade Que for necessária Para que nós possamos Garantir ao ouvinte Que aqueles programas Que ele estava habituado A ouvir em AM Que ele também Vai ouvir em FM Claro Numa qualidade Bem melhor Sem tanto ruído Especialmente Em cidades Onde os obstáculos Já dificultam A transmissão Das ondas Em AM Então nós temos a certeza De que essa transmissão Simultânea Ela vai propiciar Que o ouvinte Aos poucos Vai se adaptando Em FM E consequentemente Não traga prejuízo Nem para a emissora Ou perder A sua legião De ouvintes Às vezes Apaixonados Por aqueles programas E ao mesmo tempo Para o público Em geral Ter a possibilidade De compreender A importância que é Agora ouvir O seu programa preferido Em um sinal Muito melhor José Augusto Você tem mais alguma pergunta Para o ministro Apenas como o ministro Colocou Ele não falou O prazo Nós ouvimos Alguma coisa relacionada A cinco anos Seria em média Em torno de cinco anos Esse prazo Onde estaria No ar Os dois canais Tanto o AM Quanto o FM Ou ainda não está Estipulado esse prazo Ministro Não está estipulado Esse prazo Como eu disse A evolução se dará Na velocidade Que for mais adequada Para que não haja Prejuízos Para as emissoras Nem para Para o usuário Para o ouvinte Então o prazo De cinco anos É um prazo Que não foi discutido No âmbito do Ministério das Comunicações Mas Mais uma vez Reafirmo Não haverá prejuízo Em absoluto Para as emissoras E nem para o ouvinte Obrigada Obrigada então A participação Do José Augusto Valerão Da Rádio Cultura Rio Grandina 740 De Rio Grande Rio Grande do Sul Ministro Explica pra gente Quais os benefícios Proporcionados Por essa migração Para o ouvinte Para o telespectador Que está nos acompanhando Que é leigo nessa área Qual é a vantagem Dessa migração A principal vantagem É o ouvinte Ter uma qualidade De recepção Dos programas Das músicas Das narrações Esportivas Em melhor qualidade Nós temos aí Se você Tem o hábito De ouvir AM E de repente Passa para ouvir FM Você vai ver Uma diferença De transmissão Extremamente Significativa É a mesma Fazer um paralelo Quando desligarmos O sinal analógico Das transmissões De televisão Nós vamos Poder Fazer Digamos assim Uma diferenciação Com o canal digital Com a transmissão digital Que é algo Extremamente discrepante Se você hoje Tem a possibilidade De já ter uma recepção digital E algumas emissoras Já tem essa possibilidade Para quem já tem A TV digital Então a diferença De qualidade É muito grande Então a principal vantagem Para o ouvinte É justamente Você ter Uma qualidade melhor E no futuro próximo Como eu disse Você Hoje tem Talvez a maior parte Das transmissões Em rádio Ainda se der Pelo radinho de pilha Mas também Por carros No futuro muito próximo Nós vamos ter O smartphone Como um instrumento Que Multimodalidades Então Como ele também Não tem a capacidade De receber em AM Só recebe em FM Então nós vamos ter Uma dificuldade Muito grande De você ter essa Para o usuário final Ter que andar com o radinho O radinho Vai ficar na história Do nosso país Claro Mas a evolução tecnológica Vai fazer Com que cada vez mais Nós tenhamos menos Equipamentos E consequentemente Nós possamos concentrar Num único equipamento Todas as nossas comodidades E no caso Para quem realmente gosta Desse meio de comunicação Que é o mais democrático E o que chega Às distâncias mais longínquas Sem dúvida alguma Nós teremos Com a migração De AM e PFM Um grande ganho Para aquele Que gosta De ouvir Seus programas preferidos E agora vai ouvir Numa qualidade bem melhor Bem ministro A gente vai agora Até o Maranhão Rádio Timbir AM De São Luís A pergunta é do Rony Moreira Olá Rony Bom dia pra você Qual é a sua pergunta Bom dia Carla Bom dia ao ministro Ministro Alguns profissionais da área Têm uma dúvida E até discutem Sobre o assunto Sobre a questão Da obrigatoriedade Ou não Da migração Para FM É obrigatório Ou as emissoras É que decidem Se migram Ou não Para a frequência modulada Bem Rony Bom dia Não é obrigatório É optativo Acreditamos Que num espaço De tempo Mesmo não tendo O caráter Da obrigatoriedade Mas vai ter O caráter Da necessidade Uma vez que Essa migração Aconteceu No mundo todo No mundo desenvolvido Como um todo E aqui no Brasil 78% Das emissoras AM Já manifestaram Interesse em migrar Para FM Mas não existe Obrigatoriedade Em absoluto E consequentemente Nós teremos Depois desses 78% Migrarem Nós teremos Lodes residuais Dos quais As outras rádios Vão poder manifestar O interesse E consequentemente Poderem evoluir Mas quem não quiser Migrar Não será necessário Nesse primeiro momento Rony Você tem outra Pergunta Para o ministro Sim Quais são os critérios Adotados Para por exemplo Definir os valores Dos pagamentos Das licenças Vários critérios Critérios econômicos Nós levamos em consideração O PIB Nacional Nós levamos em consideração O índice de desenvolvimento Humano municipal IDHM O IDHM renda E o índice potencial De consumo Agregamos a esses indicadores A potência da rádio E a população do município Onde ela está inserida E aí sim Colocamos A partir do município Onde tem o maior potencial De consumo E a maior população Que é o município de São Paulo Nós fizemos Colocamos um deflator Onde chegamos até Do maior município Com a maior potência Migramos Fizemos um índice De deflação Até chegar O município De menor população E de menor alcance Da rádio Então foi algo Que demandou Um trabalho muito grande Da nossa equipe técnica E que Com certeza Foi motivo De muita celebração Por parte Da rádio difusão Porque Nós atingimos Uma tabela Considerada Extremamente justa E que Vai sim Propiciar A migração Digamos De quase a totalidade Das rádios AM Para FM No espaço aí Que eu considero Até 2018 2019 Boa parte Dessas rádios Já estarão Transmitindo em FM Obrigada Rony Moreira Da rádio Timbira AM De São Luís Do Maranhão Ministro Vamos falar um pouquinho Então Dessa consulta pública Que vai mexer aí No marco legal Das telecomunicações O que vocês estão pensando Em mudar O que muda na prática Vai mexer com o que Na verdade Falando inicialmente Sobre a consulta pública Carla Nós queremos Manifestar aqui O caráter Digamos assim De legitimarmos Quaisquer mudanças Que venhamos a fazer No marco regulatório Das telecomunicações Então O ouvinte A universidade Ou seja Todos os atores As empresas Todos os atores Envolvidos Na área de telecomunicações Eles vão poder Dar sua opinião Nessa consulta pública Acessando O site Facilita.br Barra Revisão do modelo E se manifestar Essa consulta Ela está extremamente objetiva São perguntas objetivas Sobre temas Extremamente importantes Que vão ser discutidos E vão ser colocados Na nova lei geral De telecomunicações Desde o modelo de concessão Passando pela política De universalização Passando pela dicotomia Regime público Regime privado Os objetos Das políticas públicas Dentre outros temas Nós temos aí A necessidade De atualizar Uma lei Que em 1997 Foi extremamente necessária Nós tínhamos aí Um período Pós Extinção Do monopólio estatal Do sistema De telecomunicações Nós tivemos aí A necessidade De adotar um modelo Que fizesse Com que as populações De municípios Mais longínquos De distritos Mais longínquos Não fosse prejudicado Por não ter retorno Econômico financeiro Então tínhamos a meta De fazer a universalização Da telefonia fixa Que era isso Você dotar De orelhões Enfim E hoje em dia Se você fizer uma pesquisa Em qualquer município Do Brasil Quando foi a última vez Que um cidadão Utilizou um orelhão Você vai ver Que poucos Levantam o braço E isso nós já tivemos A oportunidade De fazer em outros momentos Então nós queremos Agora universalizar O acesso à internet A banda larga Para que a gente possa Justamente fazer Com que a população Cada vez mais Ela tenha acesso Mais rápido A conhecimento Tenha acesso mais rápido A conteúdo E a gente consiga Através da comunicação Diminuir as desigualdades Por isso que a mudança Desse marco regulatório É um ponto fulcral Na nossa política E queremos fazer isso Em conjunto Com a sociedade civil E com o Congresso Nacional Claro, uma vez Que é uma mudança Na legislação Ministro, para a gente Encerrar rapidamente A gente tem uma pergunta Do Twitter Da Gisele Sintra De Brasília Aqui do Distrito Federal Como é que o cidadão comum Pode participar Dessa revisão Do modelo de serviço De telecomunicações Ou seja, qualquer cidadão Pode participar? Bem Gisele, na verdade A nossa ideia É fazer com que a população De todos os municípios Do Brasil Possa participar Que cada cidadão Ou cidadã Possa dar sua opinião Sobre os temas Que lá estão elecados E sugerir outros temas Então é só acessar o site Participa.br Barra revisão do modelo E assim nós termos A possibilidade De ao acessar As perguntas Que lá estão catalogadas Que cada vez mais Você possa sugerir Outros temas Você possa legitimar Esse processo de consulta pública E consequentemente Nós tenhamos A possibilidade Até o dia 23 de dezembro Que é o prazo limítrofe Para você enviar Suas sugestões Nós concluirmos Toda essa Digamos assim Essa legitimidade Que a consulta pública Pretende dar E consequentemente Dar subsídios Ao nosso grupo de trabalho E a subcomissão Que foi criada Na Câmara dos Deputados De montar Um novo Um novo esboço De marco regulatório Que pretendemos Até o dia 31 de março De 2016 Enviar ao Congresso Nacional Tá certo, ministro Obrigada pela sua participação E até uma próxima Muito obrigado, Carla Eu que agradeço E esperamos nos ver em breve Bem, o bom dia, ministro Termina aqui Você pode rever o programa Na nossa página No Youtube Youtube.com Barra TV NBR Obrigada pela companhia E até a próxima E até a próxima